Pessoal, tudo bem? Rogério da Éden, São Paulo, capital. Agradeço a todos os amigos presentes nesse final de semana aqui na lojinha. Sexta e sábado, que é o caso da data de hoje desse vídeo, dia 16 de novembro. Agradeço a todos os amigos. Se eu fosse comentar aqui de forma individual os meus agradecimentos, ficaria aqui 10 ou 15 minutos. Mas de forma geral, agradeço a todos os amigos presentes aqui na lojinha. Não somente o fato das compras. Claro, isso ajuda o arroz e peijão da minha família, é aqui da lojinha. Mas eu agradeço principalmente pela troca de informações. É aquela questão, ninguém é dono da verdade. Cada um tem uma opinião, cada um tem um procedimento. E eu acho isso válido. Troca de informações. Espero a tua presença no fim de semana que vem. Você que ainda não conhece o meu trabalho. Inclusive, para você que não sabe, vai ficar sabendo através desse vídeo. Eu trabalho sozinho aqui na lojinha. O meu atendimento presencial é só de sábado, porque durante a semana, segunda a sexta-feira, eu faço atendimento das transportadoras, entrego os materiais, os correios. Faço as entregas quando possível na residência do pessoal aqui de São Paulo e região. Então, esse é o motivo na qual eu não atendo na semana. Então, atendimento presencial fica registrado através deste simples vídeo, que é somente de sábado. Eventualmente eu atendo na semana, mas quando é algo previamente agendado, que aí eu consigo me programar e consigo atender algumas pessoas durante a semana. Telefone na descrição do vídeo. O endereço daqui também. Te espero no próximo final de semana. Ah, eu moro longe. Para com isso. Robista que é robista, não vê distância. Ponto final. Aqui é assim. Sem frescura, sem mimimi, hein? Um abraço para você e sua família. Excelente final de semana. Fui! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.